VU QUE VAI Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ser grana A ser grana com a topa abertana, que caiu no vento da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou com a ser grana A ser grana com a topa abertana, que caiu no vento da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou com a ser grana A ser grana com a topa abertana, que caiu no vento da minha dona Agora tô sem carro, sem cara e sem pena Fiz o valor da famana A pulona tá longa e sem pena A de grana com a turma de gana Que caiu da pedenda na cama Agora tô sem carro, sem cara e sem pena Toma, 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 toma Fim, 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 fim DJ HN Beat, caralho No dragão com o mundo, porra